A Liga Mossoróense de Estudos e Combate ao Câncer segue ofertando tomografias gratuitas para mulheres a partir dos 40 anos. A gente lembra, inclusive, que pacientes de outros municípios também podem realizar o exame. O exame, que é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de mama, está sendo ofertado de segunda a sexta na unidade 2 da Liga Mossoróense de Estudos e Combate ao Câncer. O serviço é gratuito e dá oportunidade a mulheres a partir dos 40 anos de realizarem a mamografia anual. Estamos ofertando 300 exames mensais de forma contínua até o final do ano. Então, são 15 exames por dia. A demanda está sendo uma demanda tranquila. Então, a mulher, a partir de 40 anos, que ainda não realizou, não teve a oportunidade de realizar o exame anual da mamografia, pode estar se dirigindo aqui à Liga, na nossa unidade 2. A Liga ressalta que o serviço não é exclusivo para pacientes de Mossorói. Qualquer mulher do Rio Grande do Norte pode procurar para realizar o exame de forma gratuita. Para realizar a mamografia, a paciente deve procurar a unidade portando documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. A assistente social explica que a solicitação médica para o exame é indicada, mas não obrigatória. O importante é buscar o serviço e cuidar da saúde. O exame de mamografia, ele é o exame mais preciso, né, quando a gente fala na questão da prevenção do câncer de mama. Então, a gente sempre bate muito nessa tecla do rastreio, do diagnóstico precoce. Por isso, a importância, né, da gente estar chamando a comunidade, as mulheres, para estar realizando de forma anual e contínua, né, o exame de rastreio, nesse caso, para o câncer de mama. Sim, a mulher, ela deve estar atento, né, aos sinais do seu corpo, fazer o autoexame físico e aí, percebendo alguma alteração na sua mama, na sua axilha, pode estar se dirigindo aqui à liga, mesmo sem uma confirmação de um diagnóstico, que a gente vai estar dando continuidade a essa questão do rastreio do câncer de mama.